Olha, vocês mulheres maravilhosas, lindíssimas, ainda por cima figuras públicas, o que é que vocês acham desta proibição do piropo, que foi feita há pouco tempo? Desculpa? A proibição do piropo? Já sabem que foi proibido agora. Eu adoro piropos e acho que quando têm muito bom gosto, acho que fazem todo sentido. E ainda bem porque nos fazem bem ao eco e nós gostamos e distribuímos. Olha, o Rússimo Arquim tem um piropo nas nossas redes sociais, para ti, e tu é que me dizes se tu achas bem ou achas mal. É pá, é muito básico. Não, oh Fernanda, és melhor que um presunto serrano. Mas eu acho graça. Se tu penses em este rumo, ela ria-se. Eu acho que o piropo não devia ser todo criminalizado. Acho que faz parte de uma cultura... Oh joia, esteve na calorice. Não é uma boca jabarda. A menina é linda, não é linda, não sabia que as rosas andavam. Não sabia que as rosas andavam, mas há uns mais agressivos. Mas isso é uma frase jabarda. Não é um piropo. Mas a questão é quem é que denomina o que é jabardo, não é? Olha, até o jabardo tem que ser dito com classe e com elegância. Pois é, se o jabardo for dito com alguma classe... Faz toda a diferença. É verdade. Porque, reparem... Eu, por acaso, ouvi um... Já toda a gente ouviu este, não me lixem. Mas como... Eu sou um bocadinho surda, tenho que falar um bocadinho alto. Aquele do ó flor... Ó flor, dá para pôr... Dá para quem? Esse já vai no jabardo. Já vai no jabardo? Esse já vai no jabardo. Pai, eu nunca ouvi esse. Vou mudar.